Música Raquel Ferreira faz parte de uma família que há quatro gerações trabalha na catação e na reciclagem do lixo aqui na Estrutural. Raquel, como é que ficou a sua vida depois do fechamento da Estrutural? Depois do fechamento do lixão, a gente começou a enfrentar uma grande problemática, porque a renda que a gente tinha caiu de uma forma muito drástica. A gente nunca foi contra o fechamento do lixão, a gente estava sendo contra a forma que o governo estava impondo as coisas para nós catadores. Com o fechamento ele não abrigou todo mundo, ele não acolheu todos. A cooperativa da qual eu faço parte, ela atuava na lixeira seca, onde só recebia, era a área que recebia o material da construção civil. E tem muito ferro, alumínio? Tem muito ferro, tem muito papelão, tem muito alumínio, tem muito cobre. É um material assim muito rico. E hoje a gente olha, é um material que não deixou de ser depositado no lixão. Alguém faz a triagem disso hoje? Não, hoje esse material está sendo todo enterrado. Tirando um ou outro que consegue entrar nas dependências do lixão escondido, para pegar o cobre, o restante do material está sendo todo enterrado. E vocês estão fazendo o que agora? Vocês estão lutando ainda para mudar isso? Estamos lutando, estamos nos organizando para tentar mais um galpão para quem ficou de fora, para que essas pessoas tenham pelo menos acesso aos benefícios. Porque quem está fora do galpão, nem os benefícios da compensação, nem a gente cidadania, nem cesta básica, essas pessoas não estão tendo acesso a nada. Assim como a família da Raquel, são mais 800 famílias de catadores que ficaram sem nenhuma assistência. E se o governo do Distrito Federal tivesse utilizado a verba de 25 milhões para a construção dos galpões de triagem, todos esses trabalhadores estariam sendo ocupados, não estaria sendo aterrado todo esse material. O aterro é um prejuízo ambiental e um prejuízo econômico para toda a comunidade. Nós precisamos rapidamente da coleta seletiva e de uma legislação que assegure a comunidade aqui da estrutural, que desde a década de 70 vem fazendo um trabalho total importante para a Brasília, que eles possam ser beneficiados por isso. E um caminho é a exploração industrial do gás que tem no aterro sanitário e também da riqueza material que ainda está sendo colocada ali dentro. Legenda Adriana Zanotto